É que a interação digital, ela está mudando a matriz emocional da democracia. O ódio engaja mais, o ódio monetiza mais. Desinformação, discurso de ódio, discurso antidemocrático. Você vive numa bolha. Quem nunca disse ou ouviu essa expressão, não viveu de 2010 para cá. Ou pelo menos não teve acesso à internet, ou é um desses raros exemplares de humanos que não estão em nenhuma rede social. No momento em que nossas relações se estabelecem também, ou em alguns casos, unicamente no mundo digital, e que nossas comunicações acontecem por intermédio de redes sociais, esse ambiente se torna a esfera pública atual. De uma hora para outra, todos tiveram seu espaço para se expressar. Ao mesmo tempo em que as redes sociais e os smartphones democratizaram o acesso à informação e permitiram a pluralidade de vozes nessa nova esfera pública, um detalhe passou despercebido. O modelo de negócios das plataformas onde tudo isso acontece. Como disse o jornalista norte-americano Andrew Lewis, se você não está pagando pelo produto, o produto é você. E como essa nova dinâmica de relações levou ao tal iceberg de desinformação que a gente comentou no episódio anterior. Bom, se antes falamos como a era da pós-verdade é um ambiente perfeito para a proliferação de narrativas enganosas, Agora, vamos caminhar pelo mundo do conteúdo personalizado e, a consequente, falta de variedade de perspectivas sobre a realidade. Eu sou a Mariana Fabre e esse é o segundo episódio do podcast Democracia sob Ataque. Se você ainda não conferiu o primeiro episódio, recomendo ir lá ouvir e voltar correndo para cá para a gente aprofundar ainda mais a conversa sobre desinformação política. Para uma pessoa que está dentro de uma bolha digital, a veracidade de uma informação perde importância e passa a valer menos do que a afinidade moral e emotiva com o conteúdo da mensagem. Vale lembrar que essa imersão na bolha não é imediata. É um processo longo, que se fortalece com a construção de uma sensação de pertencimento e de vínculo afetivo com o grupo. Isso dá segurança para a pessoa e faz com que ela se sinta parte de uma causa maior no mundo digital. Isso pode ser traduzido em engajamento. E quem volta aqui para detalhar melhor esse processo é o professor do IDP e doutor em ciência política, João Paulo Bachur. O que acontece é que o usuário, ao longo do tempo, é porque a gente não pode pensar numa interação isolada na rede social. As pessoas passam muitas horas, ao longo de muitos dias, ao longo de já uma década. Então, com isso, o histórico enviesa o que a gente vê e o que a rede social sabe sobre cada um dos usuários. Então, com o tempo, ela passa a mostrar mais do mesmo e a pessoa tende a ter uma identificação com aquilo que circula na sua rede social. Isso se chama viés de confirmação. Com o tempo, ele vai achar que, na verdade, os urnas não são confiáveis. Porque se aquele grupo todo está o dia todo, o tempo todo, desconfiando de urna e achando que o papel é a melhor solução, ele não está exposto a pontos de vista e contra-argumentos para rever sua própria posição. É isso que o viés de confirmação faz. Ele cancela contra-argumentos que permitiriam aos usuários rever o próprio posicionamento. As pessoas que pensam de forma semelhante, interagindo com pessoas que pensam de forma semelhante, o máximo que ocorre é elas radicalizarem os próprios pontos de vista e terem mais argumentos favoráveis para a sua opinião pessoal. Na minha conversa com o Wagner de Lara Machado, que é professor da PUC do Rio Grande do Sul e doutor em psicologia, ele reforçou essa análise de que o viés de confirmação está ancorado em princípios básicos que desenvolvemos desde cedo e que se relacionam com ética e moral, com o que consideramos certo ou errado. Tudo isso alinhado a crenças arraigadas, profundamente presentes em nosso contexto histórico e social. Em outras palavras, podemos dizer que a tendência do ser humano é aceitar com maior facilidade informações que confirmem crenças pré-existentes e afastar, ou ao menos ignorar, informações que desafiam suas próprias opiniões. Aqui a pessoa está me dizendo que tal ação, embora tenha outros argumentos, fere algo que eu acredito e que eu estou convencido que o mundo deveria funcionar assim. Logo, por manipulação, por distorção ou pelo acréscimo de informações inverídicas, eu estou fazendo a pessoa acreditar que ela está defendendo um princípio basilar dela, na sua vida, na sua existência. O modelo de negócio das redes sociais favorece esse viés de confirmação, porque ele depende que você, usuário, permaneça mais tempo interagindo com determinado conteúdo, seja curtindo, comentando ou compartilhando. Se você se depara com um post que contaria o que você acredita, as chances são de você passar o feed rápido até parar em algo que te atrai, não é mesmo? E o comportamento humano, aliado aos algoritmos, intensifica o ambiente favorável à desinformação. O problema da desinformação, e tem um estudo muito impactante do MIT Review, em que ele mostra que a desinformação se propaga no meio ambiente online com muito mais velocidade do que a informação correta. E o que é mais assustador nessa pesquisa é que isso é devido ao comportamento humano e não a contas automatizadas ou robôs. Então, é a notícia falsa que motiva mais o engajamento. Aqui, novamente, a voz e a análise do João Paulo Bachur. E quem também fala sobre isso é o psicanalista Christian Dunker, professor da USP. Ele chama esse fenômeno de colonização da autoridade pelo poder do engajamento. E isso transfere aquilo que seria, assim, um saber baseado na autoridade, na autoridade transferida para aquelas que têm, vamos dizer assim, mais expertise sobre aquele assunto, para uma, vamos dizer assim, uma colonização da autoridade pelo poder. Qual é o poder? É o poder de engajamento, é o poder de produzir maior multiplicação de uma determinada mensagem, e aí a gente entra nos critérios de algoritmo para fazer isso. Um dos critérios que me parece ruim, ruim mesmo, até por motivos psicológicos, é que o ódio engaja mais, o ódio monetiza mais. O ódio, a intensificação dos afetos, ela paga mais da boca do cacho. Isso significa que você vai ter um negócio orientado para a produção de fake news, mentiras, ilusões e falsidades. Com a evolução tecnológica dos algoritmos, as plataformas conseguem hoje elaborar um mapa emocional de cada usuário. Assim, elas apresentam conteúdos que tendem a gerar mais engajamento. O João Paulo Bachur conta agora como isso leva a um processo de polarização, e até mesmo modifica a configuração dos regimes democráticos, como conhecemos até então. Isso na ciência política ficou conhecido como o teorema do eleitor mediano. Considerando que os eleitores no espectro político entre esquerda e direita estão dispersos em uma curva normal, quer dizer, que a maioria das pessoas não é nem de extrema esquerda, nem de extrema direita, a virtude está no meio, como se diz, quer dizer, posições ponderadas tendem a ter mais eco. O que a gente observa, e isso é uma novidade, é que a interação digital está mudando a matriz emocional da democracia. As pessoas estão caminhando mais para os extremos. Esse eleitor mediano está esmaecendo um pouquinho. E a gente tem pesquisas empíricas daquele Pew Research Center, que é um think tank de opinião política nos Estados Unidos, em que ele tem gráficos que mostram como que desde 2010, o que não por coincidência é o momento em que a gente está com o smartphone acessível e se difundindo na sociedade como um todo, e as redes sociais cada vez mais presentes, o que a gente observa é isso, a matriz da emocional democracia, ao invés de ter um pico no meio da sociedade, começa a ter polos de oposição, em que posições mais radicais à direita e mais radicais à esquerda vão se consolidando e tornando, por isso, o debate cada vez mais improvável. A polarização política fica ainda mais intensa com discursos que apelam para a emoção e os sentimentos do eleitorado. Esse, aliás, é um recurso usado por candidatos e estrategistas de campanha desde o surgimento da política. O que muda é que agora o ambiente das bolhas digitais ajuda a pessoa a se posicionar sobre temas que nem sempre conhece muito bem. Ela se sente acolhida e representada naquele grupo e, assim, acaba desativando o processamento cognitivo do conteúdo que recebe. Em outras palavras, é como se a gente desligasse o senso crítico, passasse a validar as informações com base somente na emoção. O psicólogo e professor Wagner de Lara Machado exemplifica como essa disputa de narrativas acontece na prática. Diz que o seu grupo opositor ou um grupo que ele quer barrar no seu país, por exemplo, imigrantes, são criminosos, são estupradores, por exemplo, que o estupro é uma ofensa repugnante, certamente condenável. Mas no momento que você associa isso com um grupo específico, você está trabalhando com gatilhos emocionais, no qual, bom, qualquer pessoa frente a essa informação fica ativada emocionalmente, o que já vai contaminar a sua tomada de decisão. Então ele já vai ter uma postura negativa em relação àquele grupo, ela nem vai sequer pensar em buscar, por exemplo, evidências que dêem suporte para essa afirmação. A pessoa provavelmente não vai fazer esse movimento mais racional, que é questionar a informação, mas se não justamente se deixar levar pela resposta emocional. É por exatamente esse motivo que boa parte das mensagens que envolvem desinformação tem um apelo emocional muito grande ou utilizam também de recursos cognitivos como a supersimplificação de alguns fenômenos. Então, assim, explicações supersimplificadas, que são de fácil entendimento e, entre aspas, compreensão, absorção por meio do público, mas é justamente para ativar essas heurísticas e impedir esse processo que é mais lento, mais racional, mais analítico. E agora, mais uma vez, vamos ouvir a análise do psicanalista Christian Dunker. Essa crítica fácil, ela captura as pessoas, ela engaja as pessoas, ela produz e reproduz o que a gente vem chamando de ambiente tóxico paranoico, do discurso veiculado aí por muita gente no universo digital. Ela não é só um fenômeno, assim, de desvio cognitivo. Ela oferece para as pessoas acolhimento. Ela diz assim, olha, aqui tem um lugar para você, né? Você é um entre nossos, nós vamos se proteger. E ela diz uma outra coisa muito importante, num ambiente de anomia, de errança, de incerteza. Ela diz assim, olha, a gente pode não saber qual é o sentido da vida, a gente pode não saber conhecer os nossos valores, mas nós sabemos que aqueles são os inimigos. Quem já acompanhou pelo menos uma disputa eleitoral sabe que é comum que um candidato use informações imprecisas, tiradas de contexto ou até mentiras mesmo, para prejudicar a imagem do seu concorrente. Ou, no mínimo, levantar dúvidas entre eleitoras e eleitores. É a famosa guerra de narrativas. Para quem já lida com isso, sejam jornalistas, marqueteiros, assessores, advogados, enfim, faz parte do trabalho verificar o que foi dito e, se for o caso, desmentir informações erradas ou até mesmo processar quem dissemina informações falsas. Sabemos que a desinformação, de uma forma ou de outra, sempre existiu no processo eleitoral. E se o caso se tornasse uma ação judicial, a justiça eleitoral entrava em cena. Seja determinando a retirada de um conteúdo falso do ar, concedendo direito de resposta ou aplicando punições aos envolvidos, como multas e suspensão de direitos políticos. O Tribunal Superior Eleitoral tem a missão de garantir a liberdade na hora da escolha da eleitora e do eleitor. E essa liberdade já há algum tempo, já desde as eleições de 2018, passando pelas de 2020, 2022 e agora nas próximas eleições de 2024, essa vontade vem sendo atacada de forma virtual. É por milícias digitais que, se aproveitando de notícias fraudulentas, de fake news, pretendem capturar a vontade do eleitor na hora do seu voto. Pretendem desvirtuar a verdade, desvirtuar o mercado livre de ideias com falsidades, com mentiras, com desinformação, discurso de ódio, discurso antidemocrático. Esse discurso do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, foi feito na inauguração de um centro dedicado ao enfrentamento à desinformação no contexto eleitoral. Afinal, nos últimos anos, a máquina de produzir e distribuir desinformação se voltou não mais a quem se candidata, mas sim ao processo eleitoral em si. Não, claro, porque assim, antes era isso, era um candidato falando mal do outro, uma propaganda mentirosa. E aí tinha decisão, né, entrava o candidato ou o Ministério Público, dizendo, não, esse candidato aqui fez isso de errado, põe a propaganda, tira a propaganda do ar e dá um direito de resposta. Era assim a nossa atuação, era assim, a realidade era essa. Mas isso mudou, percebeu-se que o ataque à instituição eleitoral começou como um mecanismo para desqualificar o processo e desqualificar o resultado. E isso você percebe no mundo. É uma estratégia, é uma estratégia política também, gente. Política que eu falo de sistemas políticos, né? Então, assim, o problema no Brasil é o voto eletrônico, mas o problema nos Estados Unidos foi o voto pelo correio. Então não importa o sistema eleitoral. A fake news diz que o sistema eleitoral é problemático, não é confiável, independente da forma como você vota, e por isso, aquele resultado você não pode confiar, aquela pessoa eleita não foi eleita. Então esse é o mecanismo usado, isso que foi a grande virada de chave. Você ouviu o relato da secretária de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral, Gisele Siqueira. Nos próximos episódios, ela volta para contar como a Justiça Eleitoral Brasileira atua para enfrentar a desinformação que afeta o processo eleitoral. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente e compartilhe. Os outros episódios já estão disponíveis aqui, no canal da Justiça Eleitoral, no YouTube. Este podcast é uma produção da Coordenadoria de Audiovisual da Secretaria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral. Na apresentação, Mariana Fabre. Produção e roteiro são de Isabela Costa e Mariana Fabre. A edição de texto é de Elielton Lopes. Apoio à produção, Thaisa Costa. A captação de áudio, o desenho de som e a sonoplastia são obra de Harold Reis.